Música Viemos aqui hoje trazer pra vocês O desafio O que tem na minha boca? Fete Thaís, né? Participação social da Thaís Nós aqui já sabemos que nós vamos sofrer Porque a minha produção Hoje é uma produção que nunca participou Dos vídeos É nova, uma já todo mundo já conhece Porque fala, parece a fala dela em todos os vídeos Principalmente da série de terror Mais de dois vezes que eu conheço ela E já virou best Ela mesmo, Marília Oi, gente Ela é bem animada, não sei o que não, gente Eu tava tentando trazer um vídeo com ela Mas ela se sente muito vergonhosa Diante dos holofotes Então fica pra uma próxima Se vocês já quiserem um vídeo com a Marília Já deixe seu like, se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Sem muito delongas Bora pro vídeo Explicando o que São dez coisas Cinco coisas ruins Cinco coisas boas Lembrando que foi a produção que escolheu Então nós não temos nada a ver com isso E nem sabemos o que tem E o negócio é ruim mesmo, gente Tá? São cinco coisas ruins De um a dez Tá tudo embaralhado Eu vou falar um número Aí a produção vai dar Um pouco pra mim E um pouco pra Thaís Quem adivinhar primeiro o que é Já marca um ponto Tá? Vai funcionar desse jeito E no final do vídeo Quem conseguir uma pontuação maior Vence E quem perde Como é tradição do nosso canal Sempre paga uma prenda Ou seja, se ela perder Pode ter certeza que no próximo vídeo Vai ser um vídeo da prenda da Thaís Deste vídeo agora Então, sem muito delongas Bora pro nosso vídeo Então, gente Voltando-os Voltando-os Vamos agora ser vendados Por nossa produção Tá apertando a minha orelha Tá apertando a minha orelha A boca Tá ligando a minha orelha Nossa, Lohrana Que tiro horroroso da sua mão Porra que saiu Ai, que nojo Por que você tirou o ovelho, Lohrana? Não, porque ele tirou da minha mão Não, vai ter que voltar Tudo de novo, Lohrana Não, não, para tudo de novo, Lohrana Continua com as roupas Você vai cortar mesmo? Vai Ai, machucando Gente, isso aqui não Isso aqui é um túnel Como é que chama aquele negócio? Doce, ele tá ridículo, né? De número É a Thaís Uma, 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 dez Dois Ai, meu Deus Gente, eu tô muito Tem que tampar o nariz, né? Polvo, você para Você se afasta seu sem vergonha Oi? Não, Marita Tá chuchando tudo meus olhos Ai, Marita, machucou meus olhos Não, não tá machucando nada de vocês Vocês fica quieto Vai Aqui, eu vou abrir a boca É o que? Respira a boca Ai, ai, ai Todinho É o que? Todinho Acertou! Ai! Nossa, que coisa boa! Ai, eu adorei! Próxima rodada? Eu escolho o número agora, né? Uhum! Ai, meu Deus, que redor! E aí, Karen? O que que você acha? Seu número? Eu quero um 4! Eu quero um 4! Tá, dá pra você ver o seu rabo! O seu será pronto! Tá morrendo? Ai! Tá me enxucando! Abre a boca os dois para fechar! É suco? É suco! De que? De laranja! Vamos! Ela errou! Dois a um, meu amigo! Alô! Chocou tudo! Fala uma... Ai, eu sou louco! Pera aí! Ai! Por enquanto foi coisa boa! Ai, porra! Ô, Mari! As coisas a um tá ficando tudo! Pera aí! Vocês tão gravando mesmo, gente? Não sei se vocês esqueceram! Pera aí! Vai, Marília! Dá um... Pobre deus! Cadê? Tô bem enfeidada! O que é isso? O doce? Doce! Doce? De que, Marília? É doce de coco com... Leite! Não! É doce com leite! Com colate? Doce de leite com coco! Não! É chocolate com coco! Não! É isso mesmo! Tô sentindo o gruminho do coco! Acertou! Ai! Ai! Tô errando! Três a um! Já vem pra você que vai apagar a prenda! Qual é o outro novo? Vai! Agora é eu? Eu sou louco! Isso! Dez! Mais! Pegar essa sacola! Sacola de coco! Tadinho! Doce de leite! Calidinho! Mas ela também acertou! Ah! Acertou! Ah! Vai! Ai, meu! Vai! Ai, que muito bom! Ah! Tadinho! Por enquanto tô gostando da brincadeira! Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Oito! Você tá comendo as coisas também? O resto, vocês tão comendo tudo, Tadinhos! Ai, eu quero comer! Foi, gente! Mas você tá dando o quê? Pra fora! Acertou! Ufa! Soquinha! Gente, era até as paçoca! Ah! Eu tô comendo! Escolha outro nome! É eu agora? Cinco! Eu vou... Eu vou mexer pra mim, pá! Eu tô te vendo as coisas da comquilo aí! Eu vou falar agora! As coisas... Eu vou mostrar assim, eu vou mexer pra falar! Não! Não! Pera aí! O quê? Fica na roupa, para! Ai, que nojo! Gente! Ah não, essa parte vai ter mais vídeo não! Essa parte vai ter que cortar! Eu tô esperando! Isso pode não, tu me toca! Ela tá passando mal! Eu tô gravada! Sem spoiler, Maria! Ai, eu vou pegar a lista! Olha, tá aí! Subi de carne com sal! Aceitou! Eu não quero água! Não! Não, gente, espera! Fala outro número! Outro número! Eu quero água! Não, outro número! Eu quero água! Eu quero água! Eu quero água! Oi, gente! Ah não, não vou brincar mais com o número! Tá um jogador! Depois! Outro número! Outro! Fala, gente! Eu tô fazendo isso! Ah não! Não vou brincar mais! Não vou fazer negócio, não! Fala outro número, pai! Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Nossa, tá muito salgado, gente! Tem que dar? Nossa, Deus! Vocês estão dando tudo líquido! Tá bom assim! Abre a boca, Thaís! Não, pera aí! Pera aí, Lohana! Gente, vocês estão fazendo... Mata o pão! Abre a boca! Pera aí! Ai! Tem que darًma, hein? Mata o pão! Tá framez! Ah! Meu Deus! AQA! É o ar! É que nojo! É o ar! É! É, é! — שהia terá Item! Eu quero água! Eu quero água! Quando alguém McCull network faz isso! Acabou com a sede, bebeu com a pontuta, Thaís, vai morrer de sede e roda, bora, fala o outro, fala o outro número, eu perdi até um dos pontos, fala o outro número, vai o outro, sete, ai que desinculado, outro cru, e com sal ainda, cru escreve, essas pragas estão botando sal em tudo, agora pode ir, faz, tem certeza que você vai jogar no chão, é, não peito, não, vocês tem que ficar com a coisa um pouquinho na boca, gente, um, dois, três e a boca, o que que é isso, pô de café é alguma coisa, ah, ela falou arroz, pô de café é alguma coisa, é o que Thaís, arroz pô de café, acertou, gente eu falei também, não, pô de café, vai Thaís, fala o nome, eu quero o número, três, água, por favor, água, oh my god, Thaís, te deram água, não, gente eu quero água, ai que nojo, vai, peraí, 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 esse tem que machigar, machiga, 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 alho com arroz, ah, errou, alho, alho com sal, alho com cebola, não, alho com saco, alho, alho com cebola, acertou, me usa, você perdeu pra Thaís, já, nossa gente, eu falei alho, velho, sobrou só o nome, tá gente, ai, não vai pela rua de novo, creta o Thaís, que nojo, peraí, gente, me dá água, pelo amor de Deus, você não consegue, tá, agora, ai gente, Mari, dois, três, peraí, abra, ô gente, ô Thaís, o gato você não joga no chão, é, abraça a cola, Thaís, abraça a boca, é o que? suco de laranja com sal, errou, é o que Thaís? sal com água, sal com água, é o que Thaís? não sei, suco de limão com sal? errou, suco de uva com sal, errou, tem sal, não tem? não sei, é o que? suco de tangerina com sal? não sei, óleo, errou, água com sal? errou, meu Deus, o que que é isso, que nojo, acabou, não tem, ó, vou contar até, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, sal com tp, 2, 1, acabou, era suco de laranja com sal e caldo de quinoa, ai meu Deus, pode ser apetado? pode, pode, que não tem uma coisa, não sei, se você não tem uma coisa, não sei, não sei, não sei, mas não sei,